Já foi lançado o calendário para o pagamento do IPVA 2024, tem desconto já para o mês de janeiro, também para quem prefere parcelar. Vamos aqui ver as informações com o Francisco José. Na última quarta-feira, a Secretaria Estadual de Fazenda divulgou o calendário para o pagamento do imposto sobre o IPVA e da taxa de renovação do licenciamento anual de veículos para o exercício de 2024. O contribuinte tem até o dia 31 de janeiro para efetuar o pagamento com desconto de 15%. Pagando até 31 de janeiro, cota única, 15% sobre o valor do IPVA. Se optar por pagar em três cotas, dividir em três vezes, a primeira cota é 31 de janeiro, a segunda cota é 29 de fevereiro, que nós temos no ano de sexto agora, e a terceira cota 29 de março. Para o pagamento do tributo, o contribuinte pode imprimir o documento de arrecadação na internet, na página da Cefaz, através do endereço eletrônico www.cefaz.pi.gov.br. As informações da Hidria Portela. As informações da Hidria Portela.